Acessa aí, acessa aí Acessa aí, acessa aí Acessa aí, acessa aí Acessa aí, acessa aí A dupla viva Diretamente Acessa aí, acessa aí É uma cela aí Diretamente do piqueli Acessa aí, acessa aí Acessa aí, acessa aí E a valeu do truco Diretamente do espaço Cheguei do viagem do calçado Acessa aí, acessa aí Acessa aí, acessa aí 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 Acessa aí